Olha, eleições 2024, aqui no Colégio Felicidade de Jesus Magalhães, na Avenida Centenário, em Jacobina, a candidata Mariana Oliveira e o seu vice, o Cícero Monteiro, estiveram votando, e claro, votando em seu nome, e cumprimentando os eleitores do município de Jacobina. Mariana Oliveira, depois de 45 dias, chegou o dia da democracia. Uma campanha intensa, Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos veem nesse momento, que nos escutam. Uma campanha intensa, uma campanha bonita, respeitosa da nossa parte. E, como você disse, do processo democrático, Jacobina pode escolher hoje uma boa opção para governar, para comandar o seu destino por quatro anos. Então, eu espero que Jacobina tenha vitória hoje, eu espero que a chapa escolhida seja a nossa, né, Cícero? Porque nós estamos cheios de energia, de boa vontade, para governar Jacobina, temos apoio político e vamos para cima, para poder fazer da nossa cidade, trazer para a nossa cidade aquilo que ela merece, o desenvolvimento social, político, econômico e cultural. Cícero Monteiro é o vice que deixou um cargo ao lado do governador do Estado, que talvez ganhe até mais do que para ser um vice-prefeito da cidade do interior. Mas você relata sempre esse sonho de querer ser vice, querer ser prefeito um dia também da cidade de Jacobina. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo de Jacobina e região. Realmente é o dia da cidadania hoje. É a festa da democracia, de dois em dois anos nós viemos aqui votar, nesse período de outubro, início de outubro. E, como você falou, eu estava no governo estadual, mas minha relação com Jacobina é mais forte. E recebi um chamado e vim aqui para trabalhar junto com a Mariana. Se Deus quiser, nós vamos nos eleger hoje e, a partir de janeiro de 25, vamos governar essa bela cidade. Mariana, por que você acredita que será vitoriosa neste dia? E qual a mensagem que deixa para todos que nos acompanham? Uma mensagem de esperança, esperança na vitória, esperança no discernimento da população jacobinense, esperança que o futuro, o desejo de um futuro lindo vai vencer o passado, vai vencer o retrocesso. Então, eu tenho essa esperança, tenho fé em Deus, foi tudo muito bem conduzido até agora. A força que nos acompanhou veio do alto, não tenho dúvida. Então, eu tenho muita fé e muita esperança que vai dar tudo certo, mas estou absolutamente tranquila com tudo, porque nós temos a consciência tranquila do papel que nós desempenhamos nessa campanha. Com imagens de Felipe Marques e Augusto Silva para o programa Rota da Notícia.